Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar de jardinagem aqui na Agrossolo. Quem não gosta de jardinagem, né? Se você mora numa casa que tem um pequeno espaço, se você mora num apartamento, ou mesmo se você gosta de cuidar do seu jardim, você sabe que aqui na Agrossolo você encontra tudo o que você precisa pra deixar a sua horta linda. Pessoal, que legal num domingo você reunir a família, fazer uma massa na sua casa e jogar, por exemplo, um manjericão por cima, fresquinho, que você mesmo cultivou aí, por exemplo, na varanda do seu apartamento, é muito legal, né, gente? Então dá uma olhadinha só na grande variedade de produtos pra cultivar a sua própria horta, pra cultivar o seu próprio jardim aí na sua casa, tá bom? Acesse nosso site, agrossolo.com.br. Ou ligue 3102000. Agrossolo, aqui é o lugar.